O processo é lento Olá, meu nome é Renata Mendes Ribeiro, eu tenho 31 anos, sou formada em cinema pela FAAP, concluí o curso em 2006 e a luz apagou. E atualmente trabalho em uma instituição de ensino desenvolvendo recursos audiovisuais para EAD. O dicionário diz que um cineasta é uma pessoa que se dedica à arte e à técnica cinematográficas. Eu gostaria de propor um significado um pouco mais extenso, dizer que um cineasta é uma pessoa também que trabalha com a linguagem audiovisual. Dessa maneira eu posso me incluir e dizer que eu sou uma cineasta, porque é isso que eu faço, eu trabalho com a linguagem audiovisual. E digo também, acrescento que sou uma cineasta em contínua formação. Valeu a pena estudar cinema? Será que valeu? Claro que valeu, muito. Se eu não tivesse estudado cinema e não tivesse frequentado a FAAP, mais especificamente, eu não estaria onde eu estou hoje. Curiosamente, o que tornou a minha experiência na FAAP memorável foram cursos como Psicologia, Filosofia, Teoria da Comunicação, História do Cinema e do Cinema Brasileiro. Porque eram espaços de discussão, a gente tinha que desenvolver trabalhos em grupos que me fizeram pensar muito sobre as coisas à minha volta e relacioná-las com o que eu sentia, com os meus pensamentos. Como é que eu deixei de ser uma estudante de cinema para me transformar em uma profissional? Na faculdade eu tive um professor de vídeo que é cineasta e também tem um perfil de educador e que trabalhava com a linguagem audiovisual aplicada a projetos socioeducativos. E ele me convidou para trabalhar como assistente de direção na produtora dele. Ele me acolheu de braços abertos e não só me ensinou a parte técnica da produção audiovisual, mas também como pensar os projetos. Eu estava sempre junto no desenvolvimento dos projetos para a lei de incentivo. Essa experiência foi rica porque eu descobri que a linguagem audiovisual não tem fronteiras, ela pode ser aplicada a qualquer coisa. E há projetos que te façam feliz, que dêem um sentido à sua existência. E foi, eu acabei encontrando na educação esse sentido. Nessa jornada, também graças a esse professor, eu tive a possibilidade de ser educadora num projeto de linguagem audiovisual em duas cidades do Vale do Paraíba, Silveiras e Lavrinhas. E foi um lugar que eu fiz amigos, me tornei educadora e descobri que também sou uma eterna aprendiz e trago essa experiência para a vida. E essas experiências foram o meu diferencial quando eu concorri à vaga que eu ocupo hoje na instituição de ensino onde eu trabalho. Então, o que eu posso deixar, uma pequena gota de sabedoria para as pessoas que querem estudar cinema, que pensam em estudar, ou mesmo os que já estão estudando, é que pensem se a escolha de vocês é uma escolha porque vocês querem trabalhar com a linguagem audiovisual, ou se é pelo glamour, porque eu já adianto para vocês que o glamour é 0,5% de tudo o que a linguagem audiovisual nos proporciona. E na minha opinião, a nossa profissão é uma forma que a gente tem de se conectar com o mundo à nossa volta. Então, se é com essa linguagem que você quer trabalhar, vai fundo, que tem muitas possibilidades. Esse projeto aqui, Cineasta em Formação, é uma proposta, uma continuidade do... Esqueci ela, ela caiu. Que é só para mostrar, assim, que existem várias possibilidades de caminhos, e você vai ter que descobrir o seu. Mas, assim, saiba que você não tem só duas possibilidades, que é trabalhar com o cinema, o filme que vai para a sala de cinema, e nem também só publicidade. Então, a ideia é que você descubra aqui que existem outros caminhos, e que você seja feliz fazendo o que gosta. É por isso que eu digo, leva fé, a parada é essa, não tem outra. O negócio é seguir no melhor estilo, conta gotas. Numa relax, numa tranquila, numa boa.